E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera, Warface, vamos jogar uma farm Team Deathmatch e eu vou jogar com a Barret, vou pegar a fita da Barret, peguei 99% dos kills no copy, porque eu já falei para vocês que eu prefiro ela no copy do que no PVP, então bora lá, bora ver o que dá. E o meu vizinho, cara, está furando alguma coisa aí, então se tiver um barulho de furadeiro no fundo, está ligado que está o vizinho furando o bagulho todo aí, meu irmão, batucada, eu vou pelo outro lado, cara, o meu time todo parado, vamos lá, meu irmão, vamos lá, e falta acho que 4 kills, cara, para pegar, e eu vou morrer, carai, morri por um, caraca, o cara me matou como ali, velho, o que é o Wilson? Tomou? Caraca, a mulherzinha desmaiou, a engenheira ali, cadê, 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 cara, essa mira 5x é tensa, meu irmão, cadê, 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 ô louco, Head, já está 0 barra 2 aí, não dá, velho, como tu vai pegar o kill do bagulho, a fita tem que matar, né, para pegar a fita tem que matar, né, Acho que eu acho que eu vi um, ah, ali, ó, carai, toma na bunda, estou tomando um tiro de que, meu irmão, morreu, a mulherzinha desmaiou ali, tu viu, tem ali, ó, cadê, 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 ai, levei um susto, cara, olha o outro que ia invadir a base toda ali, meu irmão, vamos lá, meu time não está ajudando muito não, né, mas tudo bem, olha o hipfire dela, como que é horrível, Não vou nem tentar, meu irmão, não dá nem para tentar escorregando, ô louco, velho, meu time está pressionado, meu irmão, 1 barra 4, aí, Head não posta vídeo negativo, tá aí a resposta a vocês aí, ó, que eu não gravo vídeo negativo, ô louco, voou, hein, no alto, hein, ô louco, double kill, que lindo, meu irmão, nossa, eu estava com a mira no cara, e eu tirei a mira do cara, meu irmão, ah, falta um kill, quem será, Quem será a vítima da fita da Barret, hein, vamos ver agora, vamos ver agora, olho no lance, e foi o Dead, Dead Matrix está aí, a fita light alguma coisa, eu não sei inglês, eu sou péssimo em inglês, desafio completado, fita da Barret pra vocês, Head negativo, tudo que vocês queriam aí, ó, finalmente Head negativo, eu vou explodir, Agora eu vou, acho que na Mateba, não vou na Mateba não, vamos jogar um pouquinho de Barret ainda, cadê o maluco, cadê o maluco, carai, deixa eu recarregar aqui, um ano, vai acabar a gameplay, eu recarregando a Mateba, então vamos lá, agora vamos dar uma caperada, caperada, Ai, meu irmão, toma uma Mateba, meu irmão, morri na pazinha, boa nascimento, boa, está registrada aí a pazada, ficou feliz? Agora eu vou dar uma facada, ah, não consegui, vou dar uma facada também, meu irmão, vou dar uma facada, toma, na cara, não foi na cara, mas, cadê, 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 cadê o maluco, porra, meu time está pressionado aqui, meu irmão, está tenso o bagulho, vamos começar a usar as granadas, sai daí, meu irmão, matei um, hein, ô louco, Uma editação de barra sete, ai, carai, demora um ano para trocar de arma, essa porra, essa porra, dessa parada aí, carai, esse dead, ele se esconde nas profundezas do matagal ali, meu irmão, cadê, morre, mulherzinha, porra, mulherzinha, você é invencível, né, eu tenho que dar a volta aqui, ó, no bagulho, caralho, Boa, cap, boa, cap, manja das camperagens, vamos ver aqui, ó, vou ter que manjar das camperagens mesmo, porque ele também está tenso para mim, hein, ai, caceta, eu estou morrendo do além, como que está meu ping, velho, três barrinhas, vou para cima, vou apelar, Modo camper, modo camper, cadê meu time, meu time também está bom, hein, olha só esse balançamento, está uma maravilha, bora time, Partiu plantar umas minas aqui, que as minas piram, meu irmão, olha um cara ali, velho, como? Ai, sua face, cara, hoje sua face está uma maravilha comigo, cara, ai, ai, carai, sua face está uma maravilha comigo hoje, Tá, porra, acertei alguém ali no susto, velho, ah, tu gosta de ficar no camperanzinho, né, tu gosta de camperazinho, tu gosta? Camperar é bom, né, tacar umas granadetes, porra, os cara quer pegar minha arma, meu irmão, aí fica tenso, hein, foi ruim, vou ficar positivo nessa porra, caralho, O cara teletransportou, o cara estava ali, o cara estava lá, vai na faca, vai, vou morrer, cara, vou ter que pedir demissão desse só face, porque, Tá foda, hein, tá foda, hein, isso aqui deve ficar 50 anos sem jogar pvp, você perde todo skill, Toma, na cara, hum, foi gostoso esse, hein, que deu-lí-o, senhor, Na faquinha, morri, carai, você é mal, hein, 10 barra 13, vamos ficar positivo nessa bagaça aí, meu irmão, Essa porra não mata, meu irmão, faquinha, ah, merda, disputa de nube ali, mateba, mateba vai me salvar, Bora, mateba, nossa, esse granadeiro aí, deu a inveja desse granadeiro aí, hein, Segura minha granada, segura minha granada, E é, essa sniper aqui não mata, meu irmão, Então tá uma mina aqui, que as minas pira, meu irmão, Mateba querida, me salve, Porra, 50 tiros no cara, Boa, double kill, Faquinha kill, vem cá, garoto, vem com o papai, vem, Vem com o papai, porra, paparo, velho, Tá de sacanagem com o que ele está, já empatamos, Na zoeira empatamos, meu irmão, Tamo na zoeiragem, na zoeiragem, Opa, já fiquei positivo, hein, Toma, matebinha nele, 50 anos para recarregar, Dá a volta no mapa, dá a volta no mapa todo, Eu quero matar na faquinha, hoje eu quero matar na faquinha, Vem cá, Que viado, velho, Matou nas costas ali, Matei o Lashk, Opa, vamos para cima então, Vamos ficar positivo, hein, Vamos acabar com a alegria dos haters, cara, Não vamos ficar negativo, Tomou, Hum, boa garoto, Esse dead está muito bom, Está negativo, Está ligado esse moleque, Mas está ligado que ele foi o cara da fita, né, Então está eternizado aí, Você foi o meu último kill aí da fita, Tem um cara ali, ó, Ai, caceta, Cadê? Cadê? Aparece aí, meu irmão, Nossa, Segura minha granada, hein, Segura minha granada, Porra de granada, Partiu, Rush da mateba, Rush da mateba, Rush da faquinha, Cachorro, não começa latindo essa porra não, hein, Carai, 50 anos da mateba, Ai, vou morrer, Rush da faca maluca, Ô, foi ruim, Outro desmaiou, Vem cá, vem cá, Mulherzinha, Vem cá, eu te quero, Porra, maluco, Tem que morrer para a minha faquinha, Maluco, Onde a gente está, 17 barra, Cara, Zoando, A gente está positivo, Cara, Ô, louco, Vamos levar um geral agora, Joguei sério agora, Fudeu, Foi um, Agora que eu vi o cara ali, Velho, Boa, Flu, Boa, 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 Caralho, Depois de um ano que eu vi o cara lá, Deitado, Esse cachorro tem que latir agora, Lindo kill, Enred, Puta merda, Você é gostoso, Enred, Aí não, Granada no meu pé, Segura a granada, E me cega, Desgraçado, Caralho, O cara, Errei todos os tiros no cara, Segura aí, Errei todas as granadas, Puxa, Maluco, Vamos plantar uma mina, Sai correndo, Finge que foi, Finge que foi, Sai correndo, Aí minha mãe, Cadê? Geral caído, Porra, Metade do meu time está caído, Velho, Aí é tenso, Opa, Foi na minha mina, Eu vi essa, Quase que o maluco leva uma facada nos beiços, Meu irmão, Segura aí, Granada no ponto, Vamos subir aqui, O que tem aqui por cima? Caralho, Essa mulherzinha não acerta, Nem que a vaca tuça, Ai, Vem não, Como? Caralho, Esse red é bom, Voei, Participei de um granadeiro, 23 barra 19, Zoando, Caraca, Meu time, Vai perder não, Meu time, Cadê, Cadê? Perde não, Porra, E ganhamos, Ganhamos por pouco, Ficamos em terceiro, Zoando, Pegamos a fita da barra, Isso que importa é diversão, Que importa é se divertir, Vamos falar com um cara aqui, Oi, Galera, Espero que tenham gostado desse vídeo, Se gostaram, Clique em gostei, Se gostaram mais ainda, Adicione aos favoritos, Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, Um abração, E até o próximo vídeo, Fui! Ô louco, Fita da barra, Aí sim, Clique e confira os 3 super vídeos em destaque no canal, E se você não é inscrito, Clique no botão inscreva-se, E fique por dentro dos próximos vídeos, Música 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 E aí